Braço do Norte recebeu nesta quinta e sexta-feira o maior encontro de jovens empreendedores de Santa Catarina. Centenas de pessoas de núcleos jovens de associações empresariais do Estado estiveram presentes. Oportunidade de mostrar o potencial da região do Vale e promover a geração de negócios e troca de experiências. A gente tentou criar uma programação que eles levassem uma imagem boa da nossa cidade, mostrando que aqui se faz bons negócios. Então quem sabe essa imagem no futuro possa de alguma forma trazer alguma riqueza, gerar algum negócio para a nossa cidade. É isso que a gente buscou com essa programação e com este evento. Além de palestras com grandes nomes da região, durante o evento o município de Braço do Norte foi contemplado com o programa ESC Bem Mais Simples. O projeto do governo do estado visa desburocratizar a abertura e o fechamento de empresas na cidade. E assim ajuda a consolidar o desenvolvimento do município. É uma das regiões, junto com os municípios vizinhos, que mais se desenvolvem de Santa Catarina. Também nós fizemos um roteiro aqui assinando protocolos de intenção com os municípios para a aplicação do sistema Bem Mais Simples, que simplifica a vida do empreendedor catarinense na abertura de novos negócios, facilitando a emissão dos alvarazes de licença e gerando a riqueza mais rapidamente. Então foi muito produtivo. Há um convênio como esse que irá facilitar, dará celeridade aos processos de abertura e também fechamento de empresas, alterações no contrato. Isso com certeza é uma parte muito importante para a continuidade dos trabalhos na questão burocrática. Isso realmente, eu que vivencio isso todos os dias no poder público, sei que também a iniciativa privada sofre com isso. E eu acho que os poderes unidos, o estadual e o municipal, proporcionar isso aos nossos empresários. Durante o evento também houve a eleição para a nova diretoria do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, o SEGESC, pessoas que contribuem para fortalecer o empreendedorismo no estado. E o desafio é muito grande porque o SEGESC é muito capitalizado pelo estado todo de Santa Catarina. A gente tem hoje 66 núcleos de jovens empreendedores em todas as regiões do estado e são núcleos muito ativos. A gente tem algumas vezes cidades com 5, 10 mil habitantes que tem um núcleo de jovens empreendedores trabalhando e tentando desenvolver um pouco mais a cidade. Então, eu acho que sem dúvida é um desafio muito grande, mas eu vejo muito mais como uma oportunidade.